Olá, eu sou a professora Juliana e estou aqui mais uma vez trazendo diversas sugestões de atividades para vocês, alunos da EJA. Lembrando que o acesso a este vídeo e aos anteriores, vocês encontram no link lição de casa no site da Prefeitura de Itapevi. Para esta aula, eu já vou pedindo para vocês separarem tesoura e cola e também revistas velhas, porque nós vamos utilizá-las. Tudo bem? Bom, começando na língua portuguesa, o termo 1 irá trabalhar com o encontro vocálico, que são aquelas vogais que aparecem juntas na mesma sílaba. Vocês vão procurar essas palavras na revista, como por exemplo aqui a palavra REI. E o termo 2 vai trabalhar com o encontro consonantal, que é quando aparecem duas consoantes na mesma sílaba. Como por exemplo aqui a palavra TRONO. E vocês também vão procurar essas palavras na revista, recortar e colar no caderno. Pode ser umas 5 a 8 palavrinhas. A segunda atividade na língua portuguesa para o termo 1, ainda trabalhando com o encontro vocálico, vocês irão encontrar no quadro de rotina algumas imagens. Essa aqui é a primeira. E junto com essas imagens, esse quadro de palavrinhas. Ei, ao, ioiô, ui, ai e oi. E vocês irão registrar no caderno quais dessas palavrinhas completam a fala do personagem. Aqui no caso do cachorrinho, completou com a palavrinha ao. E assim por diante. Já o termo 2, que também continuará trabalhando com o encontro consonantal. Aquelas palavrinhas que vocês procuraram na revista, vocês irão formar frase com essas palavrinhas. Aqui eu dei o exemplo com a palavra BRASIL e formei a frase. Eu moro no BRASIL. Pode ser frases simples e uma frase para cada palavra que vocês recortaram da revista. na matemática, o termo 1 irá encontrar no seu quadro de rotina alguns conjuntos, como este aqui. Esse é o primeiro, conjunto A. E todos vocês terão que completar com uma dezena. Uma dezena é 10 unidades. Nesse conjunto já estava desenhado 5 bolinhas. E para completar uma dezena, eu desenhei mais 5. Ainda no termo 1, a próxima atividade, vocês também vão encontrar lá no quadro de rotina, esta imagem aqui. E vocês precisarão prestar atenção, pois lá vai estar descrito algumas continhas. E aí vocês vão contar quantas frutas tem de cada item e somar essas frutas. Aqui esse é o primeiro exercício. Está pedindo para somar quantos abacaxis tem junto com os cajus. Eu contei um, dois, três abacaxis e aqui estão os cajus. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E coloquei a resposta. E lembre-se que vocês têm que registrar tudo isso no caderno. E o termo 2 irá realizar uma atividade similar, porém serão com os valores das peças de roupas. E também vão encontrar lá uma pontinha e precisarão somar esses valores. Aqui está pedindo o valor da blusa mais o valor da cueca. A blusa custa 15 reais, a cueca custa 5 reais. Os dois juntos eu tive um total de 20 reais. E depois, a segunda atividade do termo 2 é escrever tanto os resultados, como estes valores que estão aparecendo aqui, por extenso. Como eu coloquei no exemplo, o valor de 5 reais. E a última atividade é na disciplina de ciências. Vocês terão acesso a um vídeo no quadro de rotinas e vocês irão assisti-lo. O termo 1 vai registrar no caderno o que compreendeu e o termo 2 vai responder algumas perguntinhas. Como por exemplo, o que é o covid-19? Como ele é transmitido? quais são os sintomas? E assim por diante. Bom, essas foram as atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e conhecidos. Também não esqueçam de manter a sua higiene. Se for sair de casa, utilizar a máscara. É isso aí. Aguardo vocês. Até a próxima!